Pois é, vamos falar agora sobre saúde aqui no JAI 23, informação importante, prestação de serviços para você que sempre nos acompanha. Aliás, no fim de semana teve mais uma ação, é um mutirão de vacinação com oferta de várias vacinas na cidade. Quero saber o resultado, em especial a poliomielite, o que tem também repercussão dessa importante vacina que está sendo aplicada. Celso Kinder, ao vivo, direto na redação, já temos aí os números divulgados pela Secretaria da Saúde. Boa noite. Temos sim, Samuel Sintra. Boa noite a você, a toda a nossa audiência que nos acompanha pelo canal 23 e também pelas nossas plataformas digitais. A Secretaria de Saúde realizou no último sábado, dia 22, o Sábado Rosa, uma ação que contemplou a realização de atendimentos e orientações para as mulheres, sobre os serviços de diagnóstico e tratamento do câncer, de mama e de colo de útero, além da atualização da carteira de vacinação exclusiva para crianças e adolescentes até 15 anos. De acordo com a Secretaria, neste dia, onde estiveram funcionando as três UBS, Unidades Básicas de Saúde, no horário das 7h30 da manhã ao meio-dia e meio, foram feitas 163 coletas de Papa Nicolau e 137 pedidos de mamografia. Já na vacinação, Samuel, foram aplicadas 241 doses, sendo 134 para Covid, 77 para vacinas de rotina e 30 doses contra poliomielite. Aliás, a companhia de vacinação contra poliomielite e multivacinação foi prorrogada até o final deste mês, atendendo a recomendação do Ministério da Saúde. Porém, devido à suspensão de expediente das repartições municipais na próxima sexta-feira, dia 28, dia que se comemora o Dia do Servidor Público, é importante que os responsáveis procurem as Unidades Básicas de Saúde UBS até a próxima quinta-feira, munidos da carteira de vacinação para a conferência. Segundo dados da Secretaria de Saúde, até o momento foram imunizadas 17.588 crianças contra a poliomielite. As programações diárias das campanhas de vacinação e vacinas de rotina poderão ser consultadas pelo site da Prefeitura e também nas redes sociais oficiais do município. Samuel Sintra. Pois é, muito importante esse trabalho que vem sendo feito também aos finais de semana, dando oportunidade para que as famílias também levem os seus filhos. Mas eu achei um número ainda abaixo daquilo que a gente esperava, né? Quase 300 vacinações para a poliomielite ainda está aquém daquilo que se precisa para proteger.